Domingou, colegas, ignorem a cara, porque domingou, né, gente? Vamos ignorar maquiagem, essas coisas todas. Ó, sendo honesta com vocês, não temos tretas pra hoje, não temos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pôr pra vocês uma sequência de alguns TikToks que eu fiz ontem e hoje, pra vocês verem aí as últimas tretinhas que aconteceram nos últimos dias, tá? Realmente não tem treta pra gente comentar e falar. Tá muito parado hoje, os coleguinhas, quando eles resolvem tretar, eles tretam tudo junto ou então ninguém treta. É uma loucura. Então, fiquem aí com os videozinhos curtinhos pra vocês verem as tretas, tá bom? E amanhã, se Deus quiser, a gente volta à programação normal. É, colegas, parece que esse ano vai ser o ano dos bebês, gente. Porque todo mundo gravidinha, todo mundo querendo ficar gravidinha. E, cara, se tem uma pessoa que merece ser feliz, é a Bruna Gomes, gente. Pra quem não sabe, ela conheceu o Bernardo lá no BBB, bebê de Portugal. Eu falo BBB porque aqui é BBB, né? No BBB de Portugal, estão juntos até hoje, estão morando juntos, né? E a Bru deu uma entrevista falando que tá liberado, gente. Que ela e o Bernardo estão tentando ter um filho liberado. Tipo, Virgínia liberou a qualquer momento, pode vir. Que eles querem muito, muito, muito ter um filho. E que vai vir a qualquer momento aí. Então, a qualquer momento, vai vir a notícia que a Bruna está grávida, gente. E ela merece muito ser feliz. A gente sabe que o término com o Felipe Neto não foi fácil pra Bruna, né? A forma como foi. Então, eu fico muito feliz de ver essa menina bem, apaixonada, feliz. Construindo a família dela, né? Ela merece demais. Meu Deus, colegas, olha o estado da Emily Garcia. A Emily postou chorando, né? Vocês podem ver aí nessa foto. E eu falei, gente, o que que tá acontecendo com a Emily Garcia? Porque cada hora é matura, é uma coisa, né? Muita coisa acontece com essa mulher. E ela postou chorando aos prantos porque o filho dela, Miguelzinho, tá doente. Muita gente tava falando que é porque ele tá sem ver o pai. Ele tá com saudade do babau, do pai e tudo mais. Ó, a Emily colocou, Miguel doente. A mãe desmarca todos os compromissos do dia. Ele tinha melhorado, mas já tá mal de novo. E aí, ela colocou, ser mãe é complicado. Às vezes, a gente se cobra por algo que nem é culpa nossa. E que ainda foge do nosso controle. E aí, por causa disso, as pessoas falaram. Ela não deixou o menino ver o pai e tal. Só que, gente, foi uma decisão judicial, né? Do menino não poder ver o pai, por enquanto. E também, pelo que a Emily fala, o babau não se interessa muito em ver o filho. É o que a Emily diz, né? Então, é complicado, gente. Mas eu acho que toda criança fica doente. Não tem nada a ver com isso. E não é que, finalmente, Mel Maia se pronunciou sobre o MC Daniel, gente? Ó, ultimamente tem saído várias notícias, né? Que os dois estavam em São Paulo no mesmo dia. Que eles estavam malhando na mesma academia, treinando e tal. E os fãs começaram a criar esperanças de que eles tivessem voltado, né, gente? Inclusive, a Mel postou um vídeo hoje que ela escreveu Pessoas que fazem a minha vida mais feliz. E ela colocou alguns amigos dela e colocou o Daniel no vídeo. E aí, todo mundo falou, pronto, voltaram. Vamos ver esse trechinho. Ó, gente, o Daniel logo no começo. Aqui no print, vocês conseguem ver melhor, ó, quando ela apoia o Daniel e o Make My Life Happier. Claro que ela não colocou só o Daniel, colocou amigos também. Mas ele também, no meio do vídeo, como uma pessoa que faz ela feliz. E aí, todo mundo falou, pronto, voltaram. Mas a Mel desmentiu e falou que eles são amigos. Ela deixou esse comentário no Alfineteitinho falando Nós somos amigos. Então, foi a primeira vez que a Mel falou abertamente aí, né, gente? Que são amigos, ponto. Ai, será que não tem mais jeito esse casal? Vou ficar na amizade mesmo? O que vocês acham? Olha que por essa ninguém esperava, gente. Artura Guiar vai ser pai novamente? Tá todo mundo dizendo que sim. Alfineteitinho, sofoqueiro, tudo. Jornalistas todos falando que sim. O Arthur, ele assumiu o namoro, né? Tem, acho que, nem uma semana com a Jenny, né, gente? Ele postou stories com ela e tal. Mas, assim, é muito recente mesmo, assim. Não sei há quanto tempo ele tá com ela, mas ele assumiu há muito pouco tempo, né? E ele separou da Maíra. A Maíra tá com o Tiago Negro, né? Já vão casar e tal. E estão falando que sim, o Arthur vai ser pai, que a Jenny está grávida. Ó, a Fábio Oliveira solta uma matéria falando que a Artura Guiar será pai novamente e que seria uma exclusiva aí da Fabiola Raipert. A Artura Guiar está à espera de ser oci... Porque ele tem a Sofia, né, de três anos, com a Maíra Cardi, e que seria fruto do romance dele com Jenny Santucci. Gente, gente, será que vocês acham aí? Parece que é verdade, viu, gente? Porque o Arthur também não desmentiu. Normalmente ele desmente nos stories quando tem alguma notícia falsa e ele não desmentiu. Alguém precisa parar o Neymar, gente. Alguém precisa parar esse cara, porque não é possível. Olha, trai a mulher grávida, né? Não tá nem aí. Aí ele criou um lago, né? Um lago ali na mansão dele, gente, que infringiu todas as regras ambientais, foi multado em 5 milhões. O pai dele até teve voz de prisão decretada porque gritou com a mulher lá, com a autoridade. Gente, uma loucura, né? E o Neymar nem aí foi multado em 5 milhões e tava lá entrando no lago como se nada tivesse acontecido. Os amigos dele postando foto. Olha isso. Tipo, debochando da lei real, ó. Convidados na inauguração do lago da casa do Neymar. Primeiro que nem deveria ter essa inauguração. Já que o lago foi interditado pela polícia, né? Tiraram foto com cartagem interdição. Gente do céu do lago. A obra foi interditada por infração ambiental e o jogador foi multado em 5 milhões. E olha o povo tirando foto. Nem aí o Neymar no lago que foi interditado. Então, assim, é rir da justiça, é rir das autoridades. Realmente é complicado. As autoridades se pronunciaram que o Neymar vai levar uma nova multa. Mas é aquilo, né? Tem dinheiro, pode tudo, paga a multa e não tá nem aí. Caramba, gente. Vocês lembram dos irmãos Berti? Gente, eu não lembrava. Meu Deus, cara. Das sarradas, tudo. Eles ficaram bem famosos pelas sarradas. E aí, estão metidos aí numa mega polêmica. O Afineteitin postou hoje. Vamos ver. Ó, influenciadores de Sorocaba, no caso, o Lucas Berti, né? E o irmão dele, Bruno Berti, são investigados pelo Ministério Público por vídeos supostamente citando o Vio IAC Precoce. Bruno Berti e Lucas Berti, em 2020, os irmãos já causavam polêmica com o vídeo que colocaram o macaco em piscina de mex... Ai, gente, eu lembro disso. Que eles tinham um macaquinho, não sei se ainda tem. Acho que foi retirado, não sei. E que eles usavam o bichinho pra fazer vídeos. E, cara, botar em piscina de marshmallow... Meu Deus, gente. Enfim, segundo informações registradas pelo Ministério Público, um dos jovens mostrados nos conteúdos tem 13 anos. Está evadido da escola, pratica atos infracionais e vem tendo seu trabalho explorado pelos donos do canal. Ou seja, gente, pelo que eu entendi, né? Eles estão gravando vídeos com um menino menor que não vai na escola, que praticar atos infracionais é... Né, gente? São coisas erradas. O menino faz coisas erradas. Está metido com coisas erradas, né? E o Lucas e o Bruno utilizam esse menino nos vídeos. Bem complicado, hein, gente? Gente, como assim Larissa Manoela não está mais na Globo? Eu confesso que eu fiquei muito chocada com essa notícia, porque eu sempre soube, né? Saiu da boca da Lari que era um sonho dela estar na Globo, né, gente? Sempre foi o sonho dela. A Lari fez muito sucesso no SBT. Aliás, eu amava a Lari nas novelas do SBT. Desculpa, gente. Acho que ela é uma excelente atriz. Arrasou na Globo, mas eu amava ela no SBT. Mas é um sonho de um ator ir pra Globo, tal, e era o sonho dela. E ela foi, fez novela na Globo. Só que aí eu acho que aconteceu uma coisa que, não sei, não surgiram mais trabalhos pra ela, né? E aí ela decidiu sair da Globo, gente. Segundo a Patrícia Cogutti, a colunista, ela não fechou, não renovou o contrato dela com a Globo, também porque ela quer ficar livre pra fazer filmes e de streamings também, como Netflix, né? A Lari estava gravando esses dias um filme em Nova York. E eu acho que ela está certa, né, gente? Se não tem grandes produções pra ela dentro da casa, ela tem que fazer outras coisas, né? E filme é uma coisa que a Lari também arrebenta. Eu adoro os filmes dela da Netflix, né? Mas fiquei surpresa. Achei que a Lari saía em anos de Globo fazer várias novelas, mas ela não está mais na Globo.